Fala galera, aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson, hoje é o dia 19 de outubro de 2021, vai dar uma hora da tarde, nós estamos hoje aqui no estilo vintage de Element, fila, correntes do Rund MC e no pé 1. E no pé 1 lecoque esportivo, aí fechou com chave de ouro, hein? Olha aí, novamente, ó. Valeu galera, é isso aí, Adilson Zirad, tênis vintage.